Olá Corinthians, olá Jogo Aberto, meu nome é João Lucas, moro em Alta Floresta no Mato Grosso e estou em busca desta camiseta e venho aqui para dar meu apoio aos corinthianos, aos jogadores corinthians que estão no Japão e eu estou botando muita fé nesses jogadores, neles eu vejo muita garra, muita determinação e muita vontade de vencer que eu não via em outros times do Corinthians é meio difícil eu acompanhar o timão aqui no Mato Grosso, mas sempre vejo as notícias principalmente no jogo aberto com a Renata Fan, com o Dr. Osmar, com todo mundo e eu creio que se eu consigo montar o cubo mágico, o Corinthians também consegue ser campeão do mundo e contra o Chelsea vai ser fácil, então eu digo Vai Corinthians! Valeu!